Brasil e Suíça assinaram uma convenção para ampliar a cooperação na área fiscal. Além de combater fraudes e sonegação de impostos, o tratado vai facilitar a troca de informações entre os governos, que já acontece desde 2015. Na prática, a convenção vai estabelecer as responsabilidades e deveres de cada parte, restringir a chamada dupla tributação, ou seja, o pagamento de impostos nos dois países, e ainda garantir maior segurança aos negócios. A falta de um acordo de tributação era uma queixa das empresas suíças que estão estabelecidas aqui no Brasil, e elas são muitas. Tem umas 370 hoje, das maiores, que são a Nestlé, a Rocha, aquelas em vários setores da economia, onde a Suíça tem uma certa força, e são também as pequenas, são também pessoas que têm hotéis, que têm empresas mais familiares aqui no Brasil. Sempre mais tem também empresas brasileiras que se instalam na Suíça, e para elas também um acordo desse tipo é importante, porque incentiva a confiança entre os países e a seguridade jurídica também das empresas. Atualmente, a Suíça é o sexto país que mais investe no Brasil. Somente em 2016 foram 22 bilhões de dólares. Com o acordo, este número pode ser ainda maior. Nós estamos olhando a instabilidade da relação entre, nesse caso, uma relação bilateral entre dois países. Então, a questão de segurança. Olha, ficou estabelecido que, por exemplo, a alíquota aplicável de uma relação entre serviços é X%. Os dois países concordaram com essa alíquota. Então, isso, na nossa perspectiva, é um acordo que vai gerar mais estabilidade, vai ter mais investimento, vai ter mais segurança em relação a isso. Então, vamos lá.